Arasatuba tem desde o mês de outubro, dia 1º de outubro de 2019, a criação da Delegacia do Idoso, que está localizada no prédio da Central de Polícia Judiciária de Arasatuba, contando com delegados de polícia, escrivãs e investigadores que recepcionam essa vítima idosa, que lá comparecem para registrar qualquer crime que ela tenha sofrido. Até o momento, a Delegacia já conta com quase 50 denúncias a respeito de vítimas idosas, vítimas de violência. Qualquer pessoa que tenha conhecimento de idosos em situação de violência pode fazer uso do DISC-100, que é um DISC-DENÚNCIA. Essa denúncia vai ser direcionada à Delegacia do Idoso, onde lá serão tomadas as investigações preliminares. Também pode utilizar o número da Polícia Civil 197. Todas essas denúncias serão direcionadas para a Delegacia do Idoso. As ocorrências, inclusive as que idosos sejam vítimas, o próprio idoso ou uma pessoa que o auxilie pode fazer o registro por meio eletrônico, através do nosso site da Polícia Civil. Aplausos 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 Aplausos